Hello everyone! Pontada de culpa. Pontada de fome. Pontada de consciência. Pontada de tristeza. Pontada de tristeza. Pontada de tristeza. Por um momento, ela se lembrou dele e sentiu uma pontada de solidão. For a moment, she remembered him and felt a pang of loneliness. For a moment, she remembered him and felt a pang of loneliness. Por um momento, uma pontada de nostalgia o engoliu For a moment a pang of homesickness engulfed him For a moment a pang of homesickness engulfed him Eles sentiram uma pontada de curiosidades sobre a vida dessas pessoas They felt a pang of curiosity about those people's lives They felt a pang of curiosity about those people's lives Sentimos uma pontada de culpa We felt a pang of guilt We felt a pang of guilt Você sentiu uma pontada de arrependimento por não ter enfrentado o agressor You felt a pang of regret at not having confronted the bully You felt a pang of regret at not having confronted the bully Faça agora uma frase com pang nos comentários aqui embaixo e melhore o seu inglês siga também o melhore o seu inglês no instagram no facebook no youtube e procure pelo podcast melhore o seu inglês do seu aplicativo para ouvir podcasts para aulas particulares de inglês por skype ou whatsapp individuais personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis basta estar em contato comigo ou com o professor newton um grande abraço and see you next class Tchau, tchau.